Vem cá, vem cá, a turma tá toda feliz lá, chegou alguma coisa Dá licença, dá licença Ô rapaz Rapaz, mas você tá verdinho Eu não acredito que eu tô vendo você É de verdade Eu só vejo no vídeo Que legal, que Deus abençoe Ai, como eu amo você Obrigado, obrigado, de coração Você é lindo, do mesmo jeito das vidas Obrigado Ai, eu não acredito Eu vou te dar um beijo Obrigada, minha Elisa, tá aí Ou essa Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu vejo o senhor todo dia Eu preciso da minha equipe Todo dia eu não assisto Delícia Vocês vão olhar onde, hein? O que vocês ganharam aí? O que vocês ganharam? O que vocês ganharam? O que vocês ganharam? O que vocês ganharam? O que é isso? Meu neto tem uma... Esse neto é lindo Ele é igualzinho da televisão Tem um escritório lá, né? É, o Gabriel Tem um escritório E eu tô tocando sax também Sax tenor Opa! Deixa eu dar um abraço também Toca sax Toca sax tenor Não, tô aprendendo Aí eu vi o senhor sorfejar Rapaz, o senhor Olha que certinho Parabéns! Parabéns! Que legal Me incentivou mais ainda Que legal, que legal 100% a mais De aprender da continuação Vendo o senhor O senhor sorfejar Ele faz certinho, hein? Tem muitos aí Que não fazem o que o senhor faz Tem muitos aí Que não fazem Tem muitos aí Acontece o seguinte Meu neto Depois eu tô aprendendo Eu tô fazendo essa sorte Hoje mesmo Ai, que bonitinho, gente! Você é brabo, né, Caio? É brabo Parece que é bonzinho Não é brabo Liga pra mim Que não consegue fazer aquilo Eu vejo que ele tá cada rango Não faz, não faz Não faz, não faz Aqui, ó Japão, Estados Unidos Inglaterra Itália China Não tem um pra fazer Não tem E eu acompanho Eu vejo Nosso trabalho aqui Nosso trabalho aqui Não é Ai, meu Deus do céu Agora pronto Agora Rapaz, do céu Não pareceu um pra senhor pegar Isso daí dá um poncho A fama do senhor Correu, lastrou a fama do senhor E faz certinho Viu? O senhor falando e olhando lá na partitura Faz certinho Faz certinho Certo, certo Certo, certo Parabéns Parabéns Ele tá copiando Ó, cai o Nike Galera sabe o que eu gosto da Nike, hein Galera sabe, olha Tão atentos nos vídeos, hein Obrigado, viu, pessoal Ô, tio, guarda aí Depois eu, ó Legal Certo Certo E hoje eu falei pra ele, ó Eu vou Surfejar uma música Que que é Nunca surfejei Que que é isso? Eu não sei Tipo, parece uma cartinha de É que não é assim Tchau, tchau, tchau Rapaz Ele vacilou Gente, peraí Ah, eu acho que eu não vi ainda Eu não vi ainda Que rico Tchau, tchau, tchau Vai ter Com o cara que vai tá querendo Vim, nunca dá sério Aí ele vem Doutor é Vim, 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 vim Pó, pô, pô Certinho Não tem família Rapaz Graças a vida Olha Miss Carlos e Andréia Tó, tio, ganhou Só lia e o nome da música É isso mesmo Que não o senhor que é músico O senhor pega uma partitura Não precisa nem ter um título Só o nano Só o nome É Só o nome O senhor olha lá O senhor já toca O senhor já toca Isso aqui é minha coisa Você ir da academia Deixa eu ver Que legal Busca, velho Busca, velho Que legal você ter comentado Esse negócio do surfejo Você viu a alegria que ele ficou Você viu Olha lá Olha lá Ele foi correndo lá Pegar as coisinhas Pra te mostrar, cara Vai que legal, gente Sabe, é Aquilo que a gente tá conversando aí Nos vídeos É você dar importância Mostrar pra ele Que ele é especial Chegou lá atrás Uma caixa Com um monte de coisa Que eu nem sei o que que é Chegou um monte de coisa Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá